Você intervém na fixação dos preços? Não, não. Mas por outro lado digo-lhe, meu amigo, meta a faca. Não venda por uma ninharia qualquer. Do ponto de vista moral, principalmente. Do ponto de vista moral? Não quero que qualquer imbecil leve meu trabalho por quatro tostões. Lido numa de suas antigas agendas. Não gosto dos burgueses. Mas eles precisam aprender a respeitar o trabalho do artista. Sim, é isso. Respeitar. Eu acho interessante falar um pouco sobre isso. Você vê que ele fala para meter a faca. Mete a faca aí nesses caras. Por quê? Ele está dizendo o seguinte. Se for para vender para o burguês, para o engenheirado, então mete a faca. Tenho certeza que o Miró, pelo que a gente está vendo aí, lendo, ele não era um cara ligado a ser um grande astro. Ele foi o que ele foi porque ele era um grande artista mesmo. Mas ele tem uma visão realmente social. Uma visão, vamos dizer assim, equilibrada, no sentido de... Não vou ficar brincando com o meu trabalho assim, não. É o que ele fala. Por isso que o título dessa... É o mercado de arte, a livre criação na pintura para o Miró. Ele chega e fala o seguinte. Tem que ter marchão. Senão ele não consegue produzir as coisas que ele tem que produzir. Tem que ter alguém por trás nos negócios. E ele diz que não é ele que recebe gente. Ou seja, ele não fica tentando vender, nem fazendo as articulações. Nada disso. Ele fala para o marchão. Mete a faca. Se for para vender para um sujeito desse. Mas ele tem uma visão bem mais magnânima. Como a gente vai ver agora. E é exatamente isso. Do ponto de vista moral. Não quero que qualquer imbecil leve meu trabalho por quatro tostões. Li numa de suas antigas agendas. Não gosto dos burgueses. Mas eles precisam aprender a respeitar o trabalho do artista. Sim, é isso. Respeitar. Mas quando você diz não por uma ninharia qualquer. Pensa que a barreira financeira está eliminando o quê? Em breve, só os museus poderão. E olhe lá. Comprar obras de certos pintores. Talvez seja isso mesmo que você queira. Sim, claro. Para os grandes quadros. Mas você sabe que os museus também estão falidos. Tomemos um exemplo significativo. L'objeto de Cochamp. Que era de Breton. E a esposa dele vendeu. Ao Museu de Arte Moderna de Paris. Se o preço, que ignoro. Tivesse sido menos elevado. Quem sabe um particular o tivesse adquirido. E com certeza. Jamais o veríamos. É possível. Mas de qualquer forma. Duvido que um particular compre um objeto desse tipo. Assim meio esquisito. O objeto de Cochamp é esse aqui. Olha, esse é o dinheiro que eu comprava. L'objeto de Cochamp. Você quer dizer que existe um limite de resistência entre os colecionadores? E que eles só compram miróis comportados? Mais que isso. Olha o que o miró está falando. Se o quadro possuir um bom suporte. Uma boa tela, etc. Então compra. Fiz um objeto com um chapéu coco. E um papagaio empalhado. Pierre Matisse não conseguiu vendê-lo. Doou. O modelo George Moderna de Nova York. Ninguém quis comprar. E exposto a esse papagaio invendável. Diz agora o Jorge Raiá. Exposto a esse papagaio invendável. Traviu muitos olhares para a sua vitrine. Olhares mais interessados do que escandalizados. O museu fez com que fosse aceito. Mas o comprador tem medo. Olha que interessante. Esse tipo de reação dos compradores. Sim. Como acabo de dizer. Eles compram uma tela. Como se compram uma gravata. O tecido precisa ser bom. Por exemplo. Há uma certa desconfiança. Com relação às pinturas em papelão. Existe ainda muito nitidamente esse preconceito. Contra o guache também. E há o aspecto moral. Por exemplo. Os nus de Renoir. Os frontais valem menos do que os de costas. Há um monte de histórias desse tipo. Para todo mundo ver. Como é importante. A gente ter esse entendimento. Às vezes. A gente. Que está pintando. Fazendo as coisas. A gente não tem essa visão. Daquela pessoa que vai comprar o seu quadro. Mas é por isso que o assunto de hoje. É livro e criação. E mercado de arras. Quer dizer. Você tem que fazer uma coisa comportada. Como o Raiá estava falando. O melhor teria que fazer uma coisa comportada. Para ser aceito e vender. Ele nunca fez. Algumas eram mais arrojadas. Outras menos. E ele não fez concessões. O importante é você não fazer concessão. A sua livre criação. Você tem liberdade de fazer o que quiser. E eu não estou mais nem tocando na palavra cópia. Lembra? Porque cópia para mim realmente é o fim da picada. A gente não precisa nem lembrar disso. Eu acredito. Nessa altura do campeonato. Cópia não está nem em questão aqui. O que está em questão é você ser mais comportado. Ou menos para atender a um mercado determinado. Não para o miró. Ele nunca fez isso. O que está em questão é você ser mais comportado. O que está em questão é você ser mais comportado. O que está em questão é você ser mais comportado. O que está em questão é você ser mais comportado. O que está em questão é você ser mais comportado.